O Ministério Público Federal quer caçar a concessão da rede Jovem Pan. Isso porque eles alegam que não seria uma empresa idônea, que uma empresa que editorialmente estaria contra o Estado Democrático de Direito estaria promovendo mensagens golpistas. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo, você deixar o seu like e, além disso, lembrar também sobre as prévias do Movimento Brasil Livre, que estão acontecendo. Você que está no Clube MBL ou na Academia MBL tem direito a voto, no universo de 12 mil votantes. A decisão vai acontecer no Congresso do Movimento Brasil Livre de São Paulo, que vai acontecer na segunda-feira, já dia 3. Muito bem, vamos falar sobre o caso, então. O primeiro ponto é que o Ministério Público Federal ingressou com uma ação, uma ação de cerca de 200 páginas, uma ação civil pública, contra a Jovem Pan, para que ela pague 13 milhões de reais, que é 10% do seu patrimônio total, segundo o Ministério Público Federal, tenha sua concessão de rádio caçada, porque cerca de 20 comentaristas, segundo o Ministério Público Federal, teriam tirado a credibilidade das eleições e teriam também, supostamente promovido mensagens golpistas, defendido gente que estava acampando na frente dos quartéis. O Ministério Público Federal admite que os comentaristas adotaram um discurso mais moderado a partir do momento que teve invasão na Praça dos Teis Poderes, mas ainda assim considera que a Jovem Pan, editorialmente, ou seja, o que significa editorialmente? Significa que a própria opinião da emissora, segundo o Ministério Público Federal, era de descredibilizar o processo eleitoral e de defender um golpe de Estado. Primeiro ponto que precisa ficar muito claro, quando um veículo de comunicação se posiciona editorialmente, aquilo fica claro como um editorial. Você vê o editorial do Estadão, você vê o editorial da Folha de São Paulo, e eu vejo isso principalmente no caso do Estadão. O Estadão, editorialmente, é um jornal de direita. Os editoriais do Estadão, na minha avaliação, são irretocáveis. Quando você para para ler, é um posicionamento firme de direita, muitas vezes muito corajoso de se posicionar contra autoridades muito poderosas da República. Agora, os jornalistas do Estadão, eu conheço, tenho amigos que são jornalistas do Estadão, têm um posicionamento mais à esquerda, diferente do posicionamento editorial do Estadão. Há colunistas também no Estadão, como há colunistas na Folha de São Paulo, e têm um posicionamento mais à esquerda. Eu já escrevi para a Folha de São Paulo e tinha um posicionamento divergente da Folha. É numa época em que, editorialmente, a Folha era contra o impeachment de Dilma Rousseff e eu defendia abertamente o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enfim, tudo isso só para colocar para vocês que a posição editorial de um veículo de comunicação é dita, é expressada por meio de um editorial. Quando você coloca, no caso de uma rádio ou de uma televisão, um âncora para ler o posicionamento da instituição do veículo de comunicação em relação a determinado assunto, a determinado tema que está acontecendo na política, na sociedade. E, editorialmente, a Jovem Pan, veja só, e quem está falando aqui é uma pessoa que tem legitimidade para falar sobre isso porque, vocês sabem, né, que ao longo do ano passado, três ou quatro comentaristas da Jovem Pan todo dia estavam lá, batendo no MBL, muitas vezes batendo em mim, ironizando, fazendo piada, né, teve caso de comentarista difamando, teve caso de processo contra comentaristas, enfim, vocês sabem, né, do histórico que a gente tem, que eu não nutro nenhuma simpatia por essas figuras grotescas, né, que, graças a Deus, né, nessa virada de ano, foram já mandadas embora da Jovem Pan. Mas o meu ponto é o seguinte, por mais que tenha críticas e que tenha sido atacado diariamente por comentaristas da Jovem Pan no ano passado, nunca defendi, e não vou defender, que ela tenha a sua concessão cassada, assim, você nunca teve, na história, né, desde a redemocratização, nenhum caso de cassação, né, de concessão de emissora, né, por posicionamento político, né, em editorial, né, e um ponto, mais uma vez, que precisa ficar muito claro, é que editorialmente, independentemente de posicionamentos individuais de comentaristas, a Jovem Pan nunca defendeu golpe de Estado, nunca defendeu descredibilização de qualquer instituição que seja, enfim, fez críticas, sim, a instituições, como editoriais de vários outros veículos de comunicação, também fizeram críticas às instituições da República, como é permitido e desejável que aconteça numa democracia. Se a gente for pegar veículos de comunicação que se posicionaram, por exemplo, a favor do golpe de 64, como a Rede Globo, por exemplo, teria concessão cassada também. Ou mesmo, né, por difusão de desinformação, por notícia falsa, não sobraria nenhum veículo de comunicação, se a gente for caçar a concessão de todos. mesmo, né, com posicionamentos de comentarista, mesmo com posicionamento de apresentador, contrário a mim, ou me criticando, ou batendo em mim, você não caça, né, a licença do veículo de comunicação por causa do posicionamento de um comentarista. E mais do que isso, politicamente, é inegável que hoje, né, a Jovem Pan expressa, é o único veículo da grande imprensa que tem um posicionamento, né, 100% de direita, né, e um posicionamento de direita, muitas vezes, né, por parte de alguns comentaristas, alinhado com aquilo que eu, pessoalmente, acredito que eu acredito que seja eficiente e efetivo para combater, né, os desmandos do governo atual. Você tem o Cláudio Dantas, por exemplo, você tem o Cristiano Beraldo, por exemplo, que tem um posicionamento muito semelhante ao meu, de oposição ao governo federal, editorialmente, a Jovem Pan também cumpre um papel fundamental, e todos sabem, de oposição a esse governo. Me lembro, na época do impeachment, que o veículo que dava mais espaço para a gente expressar as nossas ideias, quantas vezes eu não tive falando sobre impeachment e defendendo a manifestação no pânico. Quantas vezes eu não tive, também em 2016, 2017, 2015, nos pingos nos is, né, também defendendo o impeachment, tendo espaço que nenhum outro veículo de comunicação, nenhuma outra rádio, né, concedeu para defender, né, os ideais do Movimento Brasil Livre, outros integrantes do Movimento Brasil Livre também tiveram várias vezes nesses programas, enfim, para dizer que é uma plataforma fundamental de combate, né, ao governo que está hoje no poder, e, além disso, o Ministério Público Federal, muito espertamente, né, colocou ali também um encaminhamento para a Controladoria Geral da União, né, e a Controladoria Geral da União, a gente sabe, é controlada pelo governo federal, governo esse é o que o veículo de comunicação faz oposição. Me parece, né, que há também um movimento evidente, né, não só do Ministério Público Federal, que está aí abertamente pedindo a cassação da concessão, mas uma vontade política também do governo federal em utilizar a Controladoria Geral da União para não só, né, cortar todo tipo de verba, né, para a Jovem Pan, que todo veículo recebe verba de publicidade do governo, isso é natural, o que não é natural e que não é legal é você privilegiar um veículo em detrimento de outros e isso a gente sabe que acontece, inclusive eu tenho requerimentos de informações para exigir do governo quanto que está sendo gasto com cada veículo e qual que é o critério que está sendo utilizado porque eu não tenho a menor dúvida de que tem distorções como já houve distorções em governos passados. Então, né, a principal questão, né, é uma questão política, não é uma questão jurídica, é a questão de que o veículo de comunicação, a Jovem Pan, faz hoje oposição ao governo federal. O governo federal, a gente sabe que tem aspirações autoritárias, a gente já viu isso na ditadura da propina do Mensalão, do Petrolão, a gente já vê isso com alinhamento a ditaduras aqui na América Latina, com a passação de pano para a Nicarágua, com a passação de pano para a Cuba, com a passação de pano para a Venezuela, para países que desrespeitam absolutamente todos os direitos humanos, que tem preso político, tem morte contra o postulador político, que tem tortura, tem perseguição, tem proibição de sair do país, a gente sabe das aspirações e dos ideais autoritários e até totalitários do governo que hoje está no poder, com abertamente o presidente da república falando em vingança e falando em perseguição, eu mesmo já sofri e sofro na pele, perseguição por parte de autoridades petistas, tanto na época do impeachment como hoje, enquanto deputado federal de oposição ao governo petista, enfim, tudo isso para colocar que hoje, independentemente de divergências, de até ataques e desavenças que nós possamos ter em relação a comentaristas da Jovem Pan e indubitavelmente é um veículo que é uma plataforma essencial para a gente fazer oposição a esse governo e que é um veículo que hoje incomoda justamente porque tem audiência, ninguém estaria atacando, ninguém estaria se preocupando com a Jovem Pan se a Jovem Pan hoje não estivesse, por exemplo, no topo da audiência no seu noticiário que ocorre pela manhã, vencendo da CNN e vencendo da Globo News, duas emissoras cujos comentaristas em sua maioria são apoiadores do governo federal, passam pano para o governo federal, no caso da Globo News muito escancaradamente, você sequer tem oportunidade, você não tem nenhum parlamentar de oposição que tenha espaço na Globo News para colocar a sua visão, eu estive lá uma vez nesse ano que era supostamente para um debate com a deputada Samia Bonfim e no final das contas eu tive que debater com a deputada Samia Bonfim mas contra os cinco comentaristas que só fizeram perguntas contra mim e contra a CPI da MST que era o objeto do debate, então a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, os posicionamentos dos comentaristas, os posicionamentos dos veículos de comunicação e a inegável importância da gente ter uma plataforma de direita abertamente colocando os nossos ideais, colocando às vezes até um posicionamento que a gente diverge mas que está dentro do nosso espectro político contra o governo federal, por isso fica aqui a minha manifestação absolutamente contrária e de repúdio a esta ação civil pública do Ministério Público Federal. Tchau!